Equipe Equipe Série Série Treme Treme até pensamento Vai sentando no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra Toma pics cachorra E vem sentando Pula o carlopes Meninas Super poderosas Uma fala mal da outra E senta na mesma piroca Amara precisa brigar Se organizar todo mundo trepa Amara precisa brigar Se organizar todo mundo trepa Tudo ta querendo E não ta sabendo pedir Ela senta por cima gostoso Na sequencia do Ela senta por cima gostoso Na sequencia do set de trepas Hoje ela Hoje ela Hoje ela Hoje ela Hoje ela Hoje ela Vem pra escolinha da série Vai senta na pica piranha Rebola Você só ta me querendo Porque eu tô de pistola Vai senta na pica piranha Rebola Tu só quer o DJ Porque ele tá de pistola Vai senta na pica piranha 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 Toma no novinha Toma novinha toma 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 Ricardo Aumenta o gemido que aumenta a catucada Aumenta o gemido que aumenta a catucada Aumenta o gemido que aumenta a catucada Vem cá novinha aqui que senta Vai rebolando só na cabeça do call Vem cá novinha aqui que prende, agora trava e não para de quicar Vem cá novinha da buceta, então abre a perna que eu vou botar Novinha vem, senta na pica com vontade, sacanagem é bem assim Fica de quatro, eu vou te pegar com vontade, na verdade é pena Vem cá novinha da buceta, então abre a perna que eu vou botar Novinha vem, senta na pica com vontade, sacanagem é bem assim Fica de quatro, eu vou te pegar com vontade, na verdade é pena Fica de quatro, pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Poderia falar com o DJ Lucas e o Aba do Bacaé? Fica de quatro, picha tropa DJ Lucas e o Aba do Bacaé? Não perdoa, não perdoa, a xerica da novinha e ela brota na base, ela vai toma sem gracinha Toma, 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 oi toma na pepequinha, toma, oh toma na pepequinha O whelo falar? Otra, coisa bem! Tome na barbequinha! Tome, toma! O, I toma ! Ele bote em mim Ele bote em mim Bota, bota, bote em mim Ele bote em mim Sake em mim Ele bote em mim Bota, bota bote em mim Ai Lucas Lopes, sorriso na voz, daquele jeitão Vem, que vem, mané, só pitado Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pro Lucas, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Um bailinho de AK, só bandido, só ladrão Um bailinho de AK, só bandido, só ladrão E sai em sabão, tô meu corpo, só pra comer minha buceia Ela tá me olhando, eu tô te fuzendo Tá me olhando, eu tô te agarro Tá me olhando, eu tô com a troca Tá me olhando, querendo me dar então vai Só pra perereca Busque, soca a perereca Busque, soca a perereca Busque, soca a perereca Vai no Carlos Lopes Sorriso na voz, daquele jeitão Vem, que vem, mané, só pitado Tô acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não ligar pra nada, ela fode até na rua No beco, no carro, essa mina foi loucura Dança no parafalso Pérdico, imaginar É de quatro pito, toma Leva, safada Dança no parafalso Pérdico, logo do bravo É de quatro pito, toma Ai, ai, ai meu cu Dança no parafalso Pérdico, imaginar É de quatro pito, toma Leva, safada Dança no parafalso Pérdico, logo do bravo É de quatro pito, toma Leva, lima Dança no parafalso Pérdico, imaginar É de quatro pito, toma Leva, safada Dança no parafalso Pérdico, logo do bravo É de quatro pito, toma Leva, lima Não vai beijinho Beijão Beijinho Beijão Não beija minha boca de gola no pincelim Não vai beijinho Beijão Beijinho Beijão Não beija minha boca de gola no pincelim Não vai beijinho Beijão Beijinho Beijão Não beija minha boca de gola no pincelim Tchau, tchau. Pi-pi-moreningen saiba fazer a morena aqui Morena, nem sabe fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir Morena, nem sabe fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, pegue ele Faço você se iludir Morena, nem sabe fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, pegue ele Faço você se iludir Morena, nem sabe fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, pegue ele Faço você se iludir Morena, nem sabe fazer a morena aqui Morena, nem sabe fazer a morena aqui Foto que tem lugar, não pisca você 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 Sua risa na voz, dá aquele jeitão Vem aqui, tem lugar, não pisca você Só tem entrada Tchau, tchau, tchau